E aí pessoal, compradores de Fiat Uno, estamos aqui basicamente com o último Uno galera O último Uno, pode ser realmente o último a venda aqui no estado do Rio Já que a maioria das lojas dizem que esse carro aqui já foi vendido, esse aqui está pronta entrega Mas outros que estavam exportos em outras lojas já estavam vendidos E esse aqui está com preço da original, porque tinha gente falando que tinha carro sendo vendido a R$100.000, R$110.000 E esse aqui está saindo por R$84.990 Esse carro está disponível a venda, a pronta entrega, na loja Lealto Essa loja fica localizada aqui na estrada Intendente Magalhães, no Rio de Janeiro Olha que bacana Ele tem esse detalhezinho aqui, pintado nas cores da bandeira da Itália Olha aí Um giro rápido aqui para vocês poderem ver Olha o interior dele Inclusive ele tem uma plaquinha galera, mostrando a numeração Porque esse carro aqui é edição limitada Então ele tem numeração indicando qual que é a versão Qual que é o número desse modelo aqui Ele vem bem aqui no painel, no canto direito Ele é o número 170 De 250 Unos Produzidos, tá É o Uno Sion Tá aí Vamos gravar um vídeo dele Mostrando tudo em detalhes para vocês Deste carrinho aqui Incônico da Fiat, né Uno Se eu não me engano é em 37 anos que esse carro existiu Vou estar colocando para vocês aí Na descrição do vídeo Vou estar falando também no vídeo para vocês Vamos para o vídeo do Fiat Uno Vou mostrar tudo em detalhes para vocês O carro é 21, letra M Tá, 21, 21 Ele vem também com alguns detalhes, né Identificando que esse carro aqui é a versão Edição especial Edição limitada Então fique aí com o vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 50 mil inscritos Lembrando, galera Que nós estamos com a parceria nova com a empresa Olho no Carro E lá nessa empresa Você consegue pela placa do carro Puxar todo o histórico do carro Pula-metragem Se o carro passou por leilão Se tem dívida ativa Se está em débito Se está em processo judicial Enfim Toda a ficha do carro Vocês conseguem levantar por lá E clicando no link Vai estar passando na descrição do vídeo Você consegue um desconto especial do canal Beleza, galera? Clica no link Vai estar no comentário Ou na descrição do vídeo Você já vai cair no site lá Para poder fazer a pesquisa do seu carro Com condição especial Então vamos para o vídeo do Uno Já deixa o like Valeu Bom, pessoal Aqui estamos com o motor 1.0 4 cilindros Transversais Famoso Fire 1.0 De 75 cavalos No etanol 73 na gasolina O torque desse motor Já está disponível 3.850 RPM Esse carro tem 9,9 kg De torque No etanol 9,5 na gasolina E esse torque Vai estar disponível A 3.850 RPM Então você tem que dar Uma aceleradinha um pouco mais Mas mesmo assim Está bom Para o carro que é Para o motor que é Tem marcas aí Que o carro está disponível Em 4 O torque vai estar disponível Em 4 mil giros Onde você tem que acelerar Muito mais Em motores Até de letragem maior Mas vamos lá Eu estou passando aqui A parte de ficha técnica Com vocês Dados do carro Mas esse aqui é o carro Especial Tem gente que vai comprar Esse carro para usar No dia a dia Normal como um carro qualquer Mas muita gente Vai comprar esse carro aqui Para colecionar Eu acredito Porque é um clássico Galera É um clássico Assim como foi Digamos no Fusca Os últimos Fuscas Muita gente comprou Tem gente que tem Esse carro até hoje Zero Os últimos Fuscas Dos anos 90 Guardados Porque esse aqui É uma raridade Ele está pronto Entrega É um carro Carro é feito Pousar Mas Tem gente que vai comprar Esse carro aqui Pela história Pela trajetória Do Uno É um carro aqui Já está Há 35 anos Galera 35, 37 anos No mercado E está sendo Descontinuado Agora Em 2022 Beleza Vou estar colocando No vídeo Algumas fotos Do Uno Sua trajetória Parece que na Europa Ele foi lançado primeiro Depois Foi lançado aqui No Brasil Olha aí Detalhe da capa Aqui do retrovisor Em Black Piano Parte do consumo Dele 11,6 Na gasolina Na cidade 13,4 Na estrada 8 no etanol 9,4 No etanol Na estrada 1.0 Câmbio manual De 5 velocidades Vou falar do câmbio Para vocês também Farol Máscara negra Bem interessante Esse motor Tem comando único De válvulas No cabeçote Tem tuchos Mecânicos Correia dentada Então assim É um motor Mais simples Mais tranquilo De se manter Na toque Esse motor Fire Vendeu tanto tempo Na Fiat Lembrando Esse carro aí Já tem direção Elétrica Aqui detalhe Do líquido De arrefecimento Aqui a capinha Da bateria Olha o interessante O Uno Tem capinha Na bateria Galera Só faltou A manta acústica Aqui E aqui Tem um bracinho Aqui Para você poder Manter o capô Erguido Mas Acabamento Nunca foi o forte Do Uno Porque é um carro Digamos Para competir Com gol São carros De categoria Assim É um carro Que ajudou Muito a família Brasileira A ser o primeiro Carro A ser um carro De trabalho Carro robusto Então Então Não é um carro Que vai ter Tanto Tantos Mimos Na verdade A plataforma Desse carro É a 327 Segunda geração Para vocês terem Ideia Desde que o Uno Lançou Aquele mais quadradinho Ele vendeu Até 2014 Parece 2013 Aquele Uno Quadradinho Em conjunto Vendiu Esse carro Que era a segunda geração Com essa carroceria Mais moderna Tem gente que chama Esse Uno De Uno Uno Nutella Porque aquele Uno Quadradinho Era o Uno Mais raiz Mas enfim Os dois são muito bons Esse aqui vai ser Mais elegante Mais moderno Tanto no visual Mais confortável Mas São ótimos carros Galera Uma pena Chegou ao fim O reinado Do Uno Sua trajetória Vamos para a parte De suspensão Galera Esse carro tem Suspensão independente Na dianteira E na traseira Ele é eixo De torção Bom galera Falando aqui A parte de dimensão Esse carro aqui Tem um comprimento De 3 metros 82 Ele tem aqui A parte de largura Dele 1 metro E 63 Largura O entre-eixos É de 2 metros E 37 E a altura 1,48 Bom galera Aqui é a parte Do porta-malas Ele tem um porta-malas De 280 litros Olha aí Ele tem um porta-malas Todo forrado aqui Até que o acabamento Do porta-malas É bonitinho galera Tem aqui um tapete Aqui para esconder o estepe Detail do macaco Chave de roda Interessante Os bancos Dá para você rebater Para ter o maior Espaço do porta-malas E falando Do tanque de combustível Desse carro Tem um tanque de combustível Aqui de 48 litros Esse carro é gasolina Ou etanol Curioso Esse carro aqui Porque Ele basicamente É o único carro da Fiat Com a marca antiga A logo antiga Pois agora Os carros da Fiat Vêm com essa logo Aqui Nova Toro Cronos Pulse Tudo com essa logo nova Então O Uno Vai embora Com a logo antiga Também Da Da marca Interessante É um carrinho Que fez a alegria Realmente de muita gente Esse carro faz um 0 a 100 De 13,8 segundos Com velocidade máxima De 153 km Por hora De acordo com a Fiat Esse carro tem uma autonomia Urbana No etanol De 384 km E na estrada 451 Já na gasolina Esse carro tem uma autonomia Urbana De 553 km Na estrada 641 km Com tanque cheio De gasolina Tá É um carrinho Que anda Bastante Bom pessoal Vamos falar aqui Do interior dele Interior Que você já conhece Inclusive Esse volante Né Com essa logo da Fiat Não vem mais Ele se foi Com a logo Que a Fiat Usou Pela penúltima vez A logo Até no volante Mudou também Dos carros da Fiat Interessante Cara É que o cheiro dele O cheiro desse carro aqui Ele Me agrada mais Do que o cheiro do Mobi Por exemplo Ele tá com um cheirinho Muito agradável Quem tiver vontade De ver esse carro Pessoalmente Entra nele Vai numa loja Ver Porque o carro Me agradou bastante Ele é maior Que o Mobi Mais espaçoso O Mobi é menorzinho O Mobi é um carro Que eu não gosto De verdade Não é que o carro É ruim Não é porque eu não gosto Do carro Que o carro é ruim Não O carro é muito bom Pra proposta dele O uso urbano Só que eu não gosto Que ele é muito compacto Muito pequenininho O Uno Me atenderia muito bem Eu me sinto confortável Aqui no Uno Ele tem uma posição De dirigir mais Altinha Tá Tem detalhe aqui Do apoio de braço Interessante O apoio de braço Aqui em tecido Mais um apoio de braço Bom Os bancos Tem uma ergonomia boa Mas não vai ter Aquelas abas Muito pronunciadas Bem legal Eu só achei que esse carro Tivesse mais equipamentos Mas realmente Ele se despede Do jeito que o Uno É bem simples Sem comandos no volante Mas tem o airbag Que é obrigatório Painelzinho Simples Ele tem o computador de bordo Mas é bem simples Aqui a rotação do motor Detalhe da velocidade Ali o logo da Fiat Aqui chave de seta Farol Detalhe aqui Chave do limpador Não é multimídia Isso aqui é um rádio Normal Mas ele É bluetooth Olha isso É um rádio Bem simples Aqui você tem a parte De volume Aqui você mexe Na 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 rádio Que você quer botar Você faz ajuste Ó É o rádio É um som Simples Não é um som assinado Mas É o básico Aqui tem a parte Para o aparelamento Com o telefone Nenhum dispositivo Encontrado Ele tem bluetooth Dá para atender Desligar uma ligação Atender Desligar uma ligação Botar o rádio No mudo Aqui quando você Pressiona Você dá Play numa música Aqui você troca A rádio também Aqui você volta Alguma função Tem parte de mídia Ó Bluetooth Dá para botar Na entrada auxiliar Aqui o rádio Informações Menu Ó Configurações Bluetooth Áudio Equalizador Dá para melhorar Um pouco o som Olha aí Data Hora Idioma É isso E aqui Rádio Voltou para o rádio Tá Aqui passa a hora Bem interessante Aqui Alerta Desembaixador Desembaixador Traseiro Detalhe do ar Condicionado Detalhe aqui Para onde você Quer que direcione O ar Condicionado Aqui você Bota o ar No quente Aqui bota o ar No frio Aqui Aquela paleta Tradicional Do switch Fecha a circulação Do ar Abre a circulação Do ar Aqui embaixo Você tem tomada Doze volts Entrada USB Entrada auxiliar Porta Objetos Câmbio manual Ó Quinta marcha E aqui você Puxou Entrou a ré Do carro Detalhe aqui Do freio De mão Tem aqui Um porta Objetos Também Porta copos Para quem vai Aqui atrás O apoio de braço Irregulável Dá para subir Ou descer Teto preto Um tecidinho Simples O Uno Nunca foi um carro Com muita Requinte Tem um quebra sol Aqui com os pelinhos Mas essa geração Aqui me agrada Ele é bem Interessante Retrovisão normal Painel Plástico Também Característico Desse carro Da categoria Mas eu preferia Um Uno Do que um Gol Por exemplo Sei lá Eu acho ele mais Principalmente por fora Ele parece ser um carro Mais completo Aqui tem um tecidinho Na porta Interessante Para apoiar o braço Fica mais agradável Melhor do que esse Plástico aqui Ele tem No plástico Galera Quando vocês verem Esse carro Pessoalmente Agora que eu reparei Aqui Ele tem escrito Uno Aqui ó Uno Uno É várias Descrições de Uno Juntas Não sei se a câmera Está pegando aí Olha aí Uno 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 Interessante Na porta Nesse plástico Todo Aqui ele também Tem regulagem De altura Do Galera Alguém deixou Isso aqui Desencaixado Eu tive que encaixar Agora aqui no carro Ele veio um susto Meu Deus Quebrou isso aqui Não Isso aqui é uma capinha Que ela vai por cima Aqui ó E alguém deixou Desencaixar De repente na fábrica Mesmo Cara Que curioso Eu queria mostrar Para vocês Aqui ó Você tem regulagem De altura do cinto Tá Legal E o negócio Soltou na minha mão Pensei que tinha quebrado Mas não Tá aqui ó Direitinho Antes que alguém Fala que eu quebrei Vidros elétricos Detalhe do retrovisor Que é regulagem Por aqui Poderiam colocar o retrovisor Elétrico no Uno Mas eles falaram assim A gente deve ter pensado assim Como é despedida do Uno Vamos botar o Uno Bem raiz mesmo O pessoal Saber o que foi o Uno Acho que é isso A proposta Tem aqui porta objetos Porta garrafa Tem aqui um porta objetos Também Aqui também outro porta objetos Coluna de direção É fixa Não tem regulagem Aqui também porta objetos Aqui também porta objetos Buzina de Uno Aqui a abertura Do porta malas A abertura Para abaixo do seu carro Aqui abre o porta malas E aqui abre para você Abaixo do seu carro O banco tem regulagem Regulagem para frente E para trás Tem regulagem também Do Da coluna Aqui ó Mas você regula por aqui Apertando aqui Esse negocinho para trás Você consegue descer Vou mostrar para vocês Apertando esse negocinho para trás Você consegue descer E voltar o banco Tá Bem interessante Detório aqui Para quem vai na parte de trás Já vou mostrar para vocês Aqui no teto Ele tem esse porta objetos Para ser Essa espuminha Aqui Tem um espelhinho Esse espelhinho é interessante Você está dirigindo aqui Você consegue posicionar ele aqui Você consegue ver Aqui melhor Quem está na parte de trás E os pontos cegos do carro Por exemplo Eu estou aqui dirigindo Eu não estou vendo Quem está aqui ó Na coluna de trás direito Na coluna traseira direita E por esse espelhinho Eu consigo enxergar Bem legal isso aí Aqui também parte de iluminação E agora eu vou mostrar para vocês Deixa eu desligar aqui o rádio dele Vou mostrar para vocês A parte de trás do carro Tá Vou botar aqui o banco Na posição para eu dirigir Vou mostrar para vocês Vamos lá Vou mostrar aqui o carro Na parte de trás Essa é a lateral dele Aqui ele tem essa faixa Embaixo Uno Aqui Lá a história de Una lenda Está em Espanhol Detalhe aqui da porta também Com esse mesmo grafismo aqui Várias Várias escritas de Uno Juntas Bem interessante Aqui você tem Como baixar o ouvido E subir ele Tradicionalmente Na ouvida manivela Que hoje em dia Nem existe mais Raridade isso aqui São poucos carros Acho que ainda vem com isso aqui No caso Um que eu gravei recentemente Que tinha isso aqui Acho que era o Mobi E mais um carrinho Agora eu não lembro Ah aqui o Id Aqui o Id tem também Olha aí Detalhe do interior dele Detalhe aqui do PQP Olha tem PQP aqui Mas ele volta rapidão O banco também reclinado Como eu tinha mexido aqui Deixa eu botar ele para frente Pronto Espaço aqui da perna é bom Porta revista Lembrando que esse carro está pronto Entrega Só compra ele Tuna central é baixo Mas tem esse porta copos aqui Que atrapalha um pouco Tem detalhe aqui Do encosto de cabeça Três encostos de cabeça Cinta aqui Para quem vai no meio Isofix Bem interessante O espaço aqui Para eu que está aqui no carro É bom Para cabeça Espaço para cabeça Está próximo Mas está bom E ele é interessante Porque o teto Quando vai chegando aqui atrás Parece que ele dá uma leve aumentada E ele só vai cair aqui atrás Então isso é bom Porque passa a sensação de espaço Aqui dentro Tu não se sente aquela coisa De estar preso dentro do carro Só Aqui a parte da porta Pode ser melhor A disposição aqui do braço Mas Ainda assim É um carro bom E a despedida do Uno Está visto aí Vou mostrar aqui para vocês Detalhe aqui dos bancos Tem esse Esse tecido diferente Aqui esse grafismo O banco Ele rebate E é bipartido Olha que interessante Dá para você usar Esse espaço aqui Enquanto uma outra pessoa Vai sentada ali Olha que interessante Bem bacana Vou mostrar aqui O porta-malas dele Olha aqui Porta-malas aí De 280 litros Tem aqui Essa capa aqui Para proteger o motor Do limpador Como vocês estão vendo Detalhe aqui Da logo da FIT A loja ali Alta aí Qualquer dúvida Galera Me chama lá no Instagram Do canal Instagram vai estar Na descrição do vídeo Detalhe aqui do para-choque Também diferente Com esses refletores A partir de baixo Do carro Então galera Vocês me chamem lá No Instagram do canal Que eu posso estar Linkando vocês aqui Com a loja Instagram do canal Na descrição do vídeo Ou vocês coloquem No Instagram GarageRJ Ou GRJ021 Que vocês vão achar O Instagram Do canal Beleza? Está visto o carro aí? Aqui é onde você Vai abastecer ele Já falei no vídeo Para vocês Para abrir É lá por dentro E aqui é parte Da roda dele Ele vem com essa roda Desliga leve Olha aí Rodinha Na cor Cinza leve É um grafitezinho Cinza bem leve A medida 175 65 R14 Tá? Aro 14 Pneu Pirelli Detalhe aí Do carro Para vocês O teto do carro É na cor do carro Esse cinza Deixa eu ver É cinza ou é black piano? Galera Ali é antena fixa Detalhe aqui Dos limpadores Os guichos Dos limpadores Para brisa Detalhe do farol Mascara negra Com seta Farol alto e baixo Numa parábola só E aqui é a lanterninha Do carro Tá? Vou ver se consigo Ligar para mostrar Para vocês É isso aí R$ 84.990 Você pagaria Nesse Uno aqui? Esse aqui Ainda está com preço Original Falaram que teve gente Que vendeu esse carro aqui Mais caro Ó Detalhe da lanterna Traseira Tá? Aqui em cima Vai ser a seta Aqui é a luz De ré Aqui embaixo É a luz da placa Olha aí E aqui na dianteira Você tem a parte De iluminação Como eu falei para vocês Aqui é a lanterninha dele Aquela luzinha Amarela clássica E é isso aí Vou ligar o alerta Para vocês verem Como que é a parte De iluminação De seta E vamos encerrar o vídeo O painelzinho dele É isso aí Último vídeo De Uno No canal Zero quilômetros Por exemplo Porque não vai ter mais Inclusive ele tem Esse detalhe aqui Em cima Da tampa Do porta-mount Também Em black piano É isso aí galera Comenta aí Nos comentários Lembrando Esse carro aqui É o número 170 de 250 Tá Tá disponível Aqui na loja Lealto Fit Na estrada Tenente Magalhães Aqui no Rio E aí você pode ser dono Do último Uno Basicamente Esse aqui pode ser Literalmente O último Uno A venda Que a maioria Que fez a Fiat Ser o que ela é Hoje no Brasil Apesar de que a Fiat Hoje tá querendo Mudar o seu layout De carros Ela tá focada em carros De alto valor agregado Assim como fez a Ford Porém ela não Não tirou Por exemplo Agora ela tem Toro Tem o Cronos Tem o Pulse Tem o Argo Ela tá tirando aos pouquinhos Os carros Digamos mais baratos Da marca E o Uno Foi O que fez A Fiat Alavancar Assim como foi O Gol Na Volkswagen Alguns carros Por exemplo O Celta Na Chevrolet Também foi muito importante Então é isso aí galera O que vocês acham Da saída do Uno E essa versão Comemorativa aí De 250 unidades A 85 mil reais Basicamente 34.990 A 85 mil reais Comenta aí Deixa na descrição do vídeo Instagram no canal Na descrição do vídeo Lembrando Que a gente tem parceria Com a Empresorio no Carro Link também na descrição do vídeo Pra você comprar seu carro Sem susto Sem medo Tá bom galera É isso aí Somente agradecer a vocês Já estamos com 30 mil inscritos Muito obrigado galera É isso aí Valeu Tchau Tchau